Já com uma delícia gustativa da nossa infância, o chocolate personalidades. Eles vinham numa caixinha azul com vários bombons retangulares, assim, cada um com um personagem do Lonely Tunis, né? O Prajola, Piu Piu, Thais, o Pernalonga. Aliás, muita gente nessa época chamava ele de chocolate do Pernalonga. Na primeira versão vinha com adesivos e nas versões que serão depois vinham com cards, que eram colecionáveis também. Um chocolate que só de a gente ver já traz uma saudade inexplicável dos anos 90. Anos 90? Não ouvi falar. Tá aí uma guloseima que, cara, curiosamente, ela ficou mais conhecida pela sua embalagem do que pelo produto em si, as balas pés. As balas pés eram do tipo drops coloridas e muito gostava, adorava, né? E junto com elas foram lançados os dispensers, né? Os potinhos pra gente guardar essas delícias de bala. Nos anos 90 virou febre colecionar essas paradinhas. Foram muitas e muitas coleções diferentes, mas as que mais bombaram na época foram as dos personagens da Disney. É claro, né? Uma belezinha. Ah, e muitos anos depois, essa parada de colecionar embalagens da balinha pés virou coisa séria, meu amigo. Coisa de colecionador profissional mesmo. Tem embalagens raras dessa bendita balinha que ia custar 5 mil, 7 mil dólares. Não sabia. A Arcor, a marca Arcor, definitivamente era aclamada nos anos 90, né? Tudo que eles lançavam virava sucesso naquela época. E foi exatamente em meados de 90 que eles lançaram um chiclete, cara, que virou mania nacional, chamado Bolim Fruta. Você lembra? Era uma embalagem num padrão um pouco diferente, que vinham dois chicletes com formato de fruta, né? E realmente o sabor era diferente de tudo que a gente tinha visto. Tinha até esse slogan genial. Mais um ponto pra Arcor, que na mesma época lançou o Evito. Você lembra? Outro sucesso nacional da marca. Falando de ovo, eu gosto é de cozido. Olha, eu tenho poucas certezas nessa minha vida, sacou? Mais uma delas é a certeza absoluta que poucas balas representam tanto a mercearia de bairro das antigas, como as balas Kleps. Eu só fui relembrar o nome oficial dela esse dia atrás, porque antigamente a gente chamava ela de bala de fita, ou então bala de correntinha. Eu não sei quem teve essa ideia estapafúrdia de fazer balas em formato de fita, que você tinha que ir destacando pra comer. O que eu sei é que o sabor daquilo era perfeito, meu amigo. Todo mundo do bairro amava bala de fita. O que marcou bastante também foram os desenhos da Kleps, né? Eram os animais, todos estilizados, assim, muito loucos. Cada um era um sabor diferente. E tinha também esse menininho misterioso aqui. Cara, até hoje, gostaria de saber quem é esse molequinho. Que isso, cara? Em tempos em que, cara, a gente nem sonhava com, sei lá, Instagram, Facebook, WhatsApp, o jeito era partir pro flerte, sacou? Com o Drops Paquera. Tem gatinho que paquera assim. Vamos sair do agito? E o outro, a gente vai ficando. Tem também o tipo, você me detonou. Agora, a paquera que eu gosto tem que acontecer de repente. Tem que ter um sabor diferente a cada papo. E se não der água na boca, não tem paquera. Quem tem Drops Paquera Aprendeu como se paquera? É, eu aposto que você comia muito dessa bala. Mas tinha quase esquecido, né? Esse néctar dos deuses, meu amigo. Praticamente o programa Em Nome do Amor transformado em balinha de boteco. Tudo é lindo em nome do amor Se hoje em dia a gente tem essas gelaterias gourmet, né, caríssimas, Antigamente a gente tinha o picolé furabolo, da extinta gelato. Esse sorvete virou mania nacional. E até hoje é relembrado com carinho por quem experimentou essa coisa que era boa demais. Ah, isso me fez lembrar de outra relíquia de sorvete, né, daquela época que todo mundo amava, mas raramente é lembrada nos dias de hoje. Eu tô falando do Frutili Copo Surpresa. Nos sabores morango e frutas vermelhas, além de delicioso, né, ele vem com brinquedinhos pra colecionar. Sensacional. Na minha humilde opinião, o melhor sorvete dos anos, não é, tá? Ou será que não? Hora de resgatar as suas lembranças gustativas com essa balinha milindrosa, malandria, chamada Fizz. Além de ter um sabor por si só que era muito bom, um azedinho, bom demais, dentro dela tinha um pó mágico misterioso, não é, né, que burbulhava na boca. Mas fazia ácido sulfúrico kids. Aí é uma balinha que, apesar de tudo isso, deixou muitas saudades. Por falar em balas que nos deixaram, digamos, órfãos, tenho certeza que você comia muito dessa bala, né, que era desesperadamente uma atrás da outra, era deliciosa, era viciante, balas sugos. As balas sugos eram macias, lindas, maravilhosas, fofinhas, e envoltas em embalagens super coloridas. Galera, cadê a campanha pedindo a volta da bala de sugos? É saudade! Pensa num slogan genial que fazia as crianças ter orgulho de serem crianças, cara. O resultado disso foi chocolate mania proibido pra adultos. Por favor, um mania de morango e um mania de uva. Mania está pra criança, proibido pra adultos. Além do merchan marcante, né, o gostinho e principalmente os sabores diferenciados do mania fizeram dele um dos chocolates mais nostálgicos que já existiu. Um chocolate com recheio de uva, velho. Imagina que criança não queria uma belezura dessas. Mais um que deixou muitas e muitas saudades. É mania? É. É, dá um de uva. Mania é proibido pra adultos. Ah, mas eu sou criança, né? Ah, é? Então qual é o nome do ajudante do Capitão Foguete? Rojão? Rojãozinho? Acertou. Novo mania da garoto, proibido pra adultos. Não de morango. Qual o barulho que faz o robô amigo do Capitão Foguete? Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noj do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noj aqui, foi! Valeu!